Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, vou estar ensinando aqui, ó, o quadradinho da vovó, atendendo a pedidos, e o pedido também da Isabel, tá? É uma seguidora aqui do canal, ela tava com dúvida, me pediu, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui extra, e vou vir com outros aí, dando noções pra iniciantes, tá? Eu acho que vai ajudar bastante. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, o quadradinho da vovó, todo mundo sabe. É, todo mundo, às vezes, não sabe, né? Às vezes, metade sabe, e a outra metade não sabe. Então, como ela tava com dúvida de fazer, eu fiz o vídeo aí, onde eu fiz esse quadradinho colorido, então ela me pediu pra estar ensinando de uma cor só. Então, eu vou estar ensinando vocês aí. Quem sabe, ótimo, maravilhoso. Quem não sabe, vai aprender, tá bom? Então, vamos lá. Ah, mas antes, peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem like e ativem o sininho. Agradecer a todos os inscritos, os mais antigos, os que estão chegando agora, os que passam por aqui, assistem o vídeo e não é inscrito, inscreve no meu canal. Quem puder tá compartilhando aí nas redes sociais, vai estar ajudando bastante. Vou estar utilizando a agulha de número 2. Aqui é uma sobra, esse fio aqui, se eu não me engano, é o fio Charme, tá? São sobras que eu tenho, então, vou estar utilizando aqui pra fazer essa vídeo aula. E uma tesoura. Então, ó, vamos iniciar aqui com a nossa laçadinha. Vou passar aqui, ó, nos meus dois dedos, fiz um X. Seguro, ó, passo a agulha por baixo, puxei a laçadinha. Tiro, fiquei com essa argolinha, faço uma corrente, aperto aqui, ó, esse fio aqui, esse fio aqui, ó, dá pra gente diminuir aqui a nossa argolinha, ó. Então, segura e puxo. Faço mais três correntes. Dou a laçada, venho aqui, ó, na argolinha, puxei. Fiquei com três, laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Novamente, ó, laçada, passo meu fio na argolinha, puxo. Laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Três correntes, laçada, novamente, ó, um ponto alto. Vou fazer aqui os três pontos altos. dois, dois, três, duas correntes. Vou diminuir mais um pouquinho aqui, ó, diminuo, laçada, mais três pontos altos. Um, dois, três. Três correntes e mais três pontos altos. Um, dois, três. Fiz os três pontos altos, faço três correntes, venho aqui, ó, na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até esse intervalinho aqui, ó, com pontos baixíssimos. Cheguei aqui, no meiozinho aqui, ó, das nossas correntes, fiz um ponto baixíssimo, faço três correntes, faço um ponto. Dois. Com as três correntes, que já equivale a um ponto alto, vamos ficar com três. Faço três correntes, volto aqui no nosso espacinho e faço três pontos altos. Uma corrente, venho para o próximo espaço e vou trabalhar um ponto. Dois. Três. Três correntes e mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Cada espacinho desse aqui, a gente tá fazendo um leque, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, mais um. Nós vamos ficar com quatro leques na segunda carreira. Uma, duas, três correntes e mais três pontos altos. Uma corrente, cheguei no último espacinho, vou fazer o leque. Um ponto. Dois. Três. Três. Três correntes e mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Venho aqui na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Ficando desse modo. Vou caminhar aqui, ó, sobre esses pontos até chegar nesse intervalinho aqui. Cheguei aqui, ó, no intervalinho do nosso leque, faço três correntes e dois pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Uma corrente. Esse intervalinho aqui, nós vamos trabalhar três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Venho aqui pro leque e vou trabalhar o leque. Um ponto. Dois. Três. Três. Três correntes e mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Venho aqui pra esse espacinho, faço os três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Cheguei aqui no leque e vou trabalhar o leque. Um ponto. Dois. Três. Três correntes e mais três pontos. Um. Dois. Três. Uma corrente, venho para o próximo espaço e faço os três pontos altos. Um. Dois. Três. Olha só. Nesses intervalinhos aqui, ó. Sempre que tiver os intervalinhos, vocês vão fazer três pontos altos. Onde tem o leque, vocês vão sempre trabalhar o leque. O que é que vai acontecer a cada carreira? A cada carreira vai aumentar esses bloquinhos aqui de três pontos. Nessa carreira aqui a gente só tem um. Na próxima carreira nós vamos ficar com dois, tá? E assim sucessivamente aí até vocês alcançarem o tamanho desejado aí do square de vocês. Eu vou fazer até chegar aqui, tá? Pra gente iniciar a próxima carreira. Cheguei aqui, ó. Na terceira correntinha eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Ficando desse modo. Se vocês não quiserem caminhar com pontos baixíssimos até esse intervalinho, você pode fazer assim. Volta a agulha nesse buraquinho aqui, ó. Colocou. Faz um ponto baixo. Sobe. Duas correntes, dá a laçada e faz um pontinho aqui. E dois. A quantidade de pontinhos do nosso bloquinho, tá vendo? Faço uma corrente e onde tem o leque eu vou fazer o leque. Um ponto. Dois. Três. Três correntes e mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Venho aqui, ó. Primeiro espacinho e faço três pontos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Venho pro segundo espacinho. Faz três pontos altos. Uma corrente. Cheguei aqui no leque e vou trabalhar o leque. Um ponto. Dois. Três, né? Três correntes. E mais três pontos altos. Uma corrente. Cheguei aqui no primeiro espacinho, faço o primeiro aqui, ó. Três pontos altos. Uma corrente e mais três pontos altos. Uma corrente e onde tem o leque eu vou trabalhar o leque. Um. Dois. Três. Três correntes e mais três pontos. Um. Dois. Três. Ó, tá vendo, ó? Uma, duas, três carreiras, um bloquinho. Uma, duas, três, quatro carreiras, dois bloquinhos. Na próxima carreira vocês já vão ter três bloquinhos aqui, tá? Ó, tem esse aqui que eu vim mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar, deixa eu chegar aqui. Esse aqui foi minha mãe que fez pra mim. Com a linha Anne. Esse aqui foi feito com a linha Anne, tá? Então, tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Aí, ó, vocês podem observar que aqui a gente já tem, ó, um, dois, três, quatro bloquinhos. Tá vendo? E onde tem o leque foi feito o leque. Então, agora, ó, eu vou finalizar essa carreira aqui e já volto. Bom, finalizei aqui, ó, o nosso square, tá? O quadradinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe like, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.